Hoje, aqui o que vai acontecer? Se a curva, na medicina, percorrida um tanto, subir, aí já era. Assim, a gente liberou a máscara, nós da gente exemplo, tinha 3 mil infectados, 12 mortes. Agora, a gente tem 30 mil infectados, 2 mil mortes. Eu soube que eles estão desenvolvendo uns remédios. Estão tentando, está todo mundo estudando. Diz que parece que só a Índia conseguiu, está sendo testada em rato, mas vai começar a testar no ser humano por causa de efeito colateral. Na Índia, fora isso, na China e em outro país, ninguém conseguiu. Aliás, eles tinham, os chineses tinham que parar com isso de comer rato. Rato, morcego, cachorro. Eu soube que o governo fez uma lei contra isso. O governo de lá da China? Aham. É, eu ainda não fiquei por dentro. Eu ainda não fiquei por dentro. Aham. Porque o seguinte, o seguinte, é... Eu acho que essa pandemia é um castigo de Deus pelas pessoas ser egoístas, ser arrogantes, tipo assim. Tipo assim, tem gente que diz assim. Ah, não me chame de Antônio, mas doutor Antônio. Também. Não me chame de Paulo, mas sim Tenente Paulo, que ela é militar. É. E as pessoas ser preconceituosas, tipo, não gostam de deficiente, não gostam de idoso, não gostam de negro, etc. É, aí, por exemplo, chega no posto de gasolina um cara com fusca, destrata o cara porque ele dirige um carro ruim. Sim, então, o seguinte, é... Aí chega o cara com uma Ferrari e aí é bajulado. Então... E sabe o que mais? O mundo em si, o homem desmatando, atrás de dinheiro, Pra pegar centro empresarial, pra botar prédio pros outros morarem, A gente acaba com a natureza toda, atrás de dinheiro. Prédio colado com prédio... Isso. Sem uma... Carnaval só fala de macumba. Uhum. Deus é o bandido, o diabo é o mocinho. Uhum. Tá entendendo? É o seguinte... Aí sabe o que Deus tá fazendo? Olha só, vocês desmatam a minha natureza toda. Atrás de dinheiro. A pandemia tá aí, o dinheiro parou pra salvar a vida. Porque a vida é mais importante. Uhum. Então ele desmata a natureza, que dá aquecimento global, poluição, mortalidade infantil maior, Doenças acontecendo de maneira mais remota, mais recente, aliás. Isso tudo, o homem vai morrendo mais cedo. As pessoas não vão se estabelecendo. Então Deus tá mostrando que a vida é mais importante do que dinheiro. E outra coisa... Porque esses caras só querem dinheiro. E difícil, devia ter um limite de altura em alguns bairros. Bairros de sinais residenciais, devia... Isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.